Música Fala meus queridos tetudos, maravilha! Daniel Rivers falando do Teta de Nerd Sejam muito mais bem-vindos a mais um quadro do Rivers Night Show versão especial Onde a gente vai entrevistar gente que trabalha de forma independente em qualquer ramo No caso, hoje aqui vamos estar entrevistando o Luan Cardoso do Kishol Produções Cara, sensacional! Vai deixando o seu like, se inscreve, mano o conteúdo vai estar massa Valeu, aê mano! Música Eu vou falar o nome de um filme, X, whatever, internacional E o meu cara aqui vai falar pra mim uma frase qualquer, de qualquer trecho do filme Se eu falar o nome de um filme que participa de uma trilogia Ele vai falar uma frase que participa de algum trecho da trilogia Pode ser, e depois vai ser um bate e volta Ai, um mata uma metade e o outro mata a outra Eita! Bora! Laranja mecânica Puta, faz tempo que eu não vi essa porra, né? Eu sabia aquele discurso do começo, cara Que a câmera vai dar aquele zoom out, assim, véi Não, fodeu, não vou lembrar Ah, tô brincando Batman, cavaleiro das trevas Puta, esse é o meu beijo aqui Cassino, do Scorsese Cassino? É de máfia É de máfia, sim Peraí Eu lembro, mas é dos meus companheiros, tá certo? Eu tô, não vou lembrar da frase específica Eu lembro da cena geral, mas foda-se Todo mundo errou Essa brincadeira não Gostou do vídeo, meu querido? Confere esse aqui, então, que vai ser melhor ainda Então já deixa aquele like, se inscreve no canal Confere os links que estão na descrição E esse vídeo foi um oferecimento do Chromossomo Nerd E dos cursos Garage 227 Confere que vale a pena Então já deixa aquele like, se inscreve no canal